Nesse sábado, o Fidel completa 90 anos, venerado por uns, odiado por outros. O líder da Revolução Cubana é, talvez, o último protagonista do século XX. A primeira linha para morrer combatendo em defesa da minha pátria. Fidel começou na política na mesma época em que se formou advogado e virou crítico feroz de Fugêncio Batista, então presidente cubano e aliado dos Estados Unidos. Em 1953, Fidel liderou a invasão do quartel de Moncada, em Santiago de Cuba. O ataque desencadeou uma forte repressão do governo cubano. Fidel foi preso. Durante o julgamento, Fidel pronuncia sua famosa defesa, conhecida como a história Miabe Souverá. Ele foi condenado a 15 anos de prisão na ilha de Pinhos, mas foi libertado 22 meses depois, graças a uma anistia. Ele partiu para o exílio no México. Lá, o destino de Fidel começou a mudar. Ele conheceu um médico argentino de espírito libertário, Che Guevara, que decidiu segui-lo no plano revolucionário de libertar Cuba. Ao fim de novembro de 1956, a bordo de um barco de turismo chamado Gama, Fidel, Che e mais dezenas de pessoas seguiram para a parte oriental da ilha, se abrigaram em Sierra Maestra, onde permaneceu por mais de dois anos à frente do exército rebelde cubano, do qual era comandante em chefe. A guerra dura apenas dois anos. A revolução triunfa e Fidel e seu grupo entram na capital Havana no dia 8 de janeiro de 1959. No dia 16 de fevereiro, Castro assume o cargo de primeiro-ministro. Em abril de 1961, declara Cuba Estado Socialista. Imediatamente começou a impulsionar a criação de um novo aparato estatal. A lei de reforma agrária foi uma das medidas tomadas por ele, assim como a nacionalização de empresas estrangeiras, a reforma urbana, o desenvolvimento da indústria nacional, a campanha de alfabetização, a nacionalização e gratuidade do ensino em todos os níveis e a eliminação da saúde privada. Por outro lado, eternizou-se no poder, condenou dissidentes à morte, não permitiu a liberdade de imprensa e abafou as vozes contrárias ao seu regime. Bom, vamos falar um pouco mais então a respeito desse personagem importante do Sáculo XX para você formar também a opinião. Ele completa 90 anos no sábado, como eu disse.